Ó gente, terceira parte do canal de Danconzinho, fica assim, ó, brincando, chamando minha atenção, entendeu? Aí ele fica tentando chamar minha atenção. Pronto, deixa, agora... Agora o bicho pegou. E eu vou sair fora, aproveitar que eles escorreram. Olha ele olhando aí. Tá olhando pro pai, nega? É uma religião do império, a religião do imperador. E nós estamos falando sobre a reação da fuga, que é caracterizada pelo movimento monar. Estão bem ali, hein? Lá atrás. Deixa eu voltar aqui, vocês vão ver. Eles não estão correndo mais atrás, não. Quando eles querem correr, aí eu já falo pra eles, pra eles não correram. Olha eles aí, ó. Tá vendo? Tchau pra vocês. Fica com Deus, tá? Fica aí. Tchau. Aí eles não correm mais, que eu vou falar sério com eles, ó. Fica lá, ó. Tá vendo? Fica lá. Então é isso aí, gente. Comenta, compartilha, goste, tá? Deus abençoe a todos. Tchau.